Então, tio Vinícius de Moraes, bebia tanto quanto o pai, mas ele é sempre lembrado como o poetinha. E é assim que tem que ser lembrado mesmo, não? Então, o Otelo não. E aí, eu entro numa questão em relação a personalidades negras que ascendem e como existe um trabalho da imprensa para marcar essas personalidades negras. Será que isso existe? Será que é uma coisa da minha cabeça? Eu não sei. Mas, lendo algumas coisas, parece que é intencional. Então, quer dizer, marcar ele como o bêbado. Não como o gênio, não como aquele que foi precursor do seu povo, não como uma referência para fora do país. Não marcam ele assim, marcam como o bêbado, problema com a bebida. Não morreu de cirrose, meu pai morreu do coração. E como é que tu tens mostrado esses filmes? Que espaço tu estás criando, conquistando para isso? Pois é, eu acho que essa questão... Eu quero ver, por exemplo. Quero ver os filmes do Otelo. Bom, o que aconteceu agora, recentemente, foi o... E está acontecendo, que é o curso de cinema brasileiro. Então, eu fui convidado, eu e o Walter, na condição de coletivo, e, é claro, também eu na condição de filho do Otelo, para comentar um dos filmes dele. E me foi ofertado comentar o Moleque Tião, que seria um filme biográfico e tal. Eu disse assim, cara, eu quero comentar o Também Somos Irmãos. Então, eu estou selecionando, assim, então, Também Somos Irmãos. Por quê? Porque entra essa questão racial, porque dialoga com o meu trabalho, e eu acho que seria também interessante, porque eu não assisti o filme, eu vou poder assistir o filme e vai ser muito rico esse processo. Então, nesses espaços, nós estamos aí resgatando. Não só no curso, mas também no nosso trabalho como coletivo. Porque nós temos um trabalho também relacionado ao cinema. Então, há comentar os filmes e ver essa questão racial através do cinema. E nas locadoras a gente encontra os filmes do Grande Otelo? Está havendo aí uma preocupação, alguém está, enfim, produzindo, e está colocando as locadoras, mas entra na linha das chanchadas. E algumas coisas mais recentes, como o Quilombo, o Fitts Carraldo, ainda você encontra. Mas, como também somos irmãos, você tem que ir na rede. Um lectião, talvez na rede você encontre. Na rede tem. Tá? Baixem. Pirataria. Baixem. Cópia pedagógica, né? Então, faça a sua cópia pedagógica. Mas está ali, você pode assistir, enfim. Tem algumas coisas legais que alguém conseguiu preservar e está divulgando. Porque realmente o processo de guarda e cuidado dos filmes, assim, não é muito fácil. E não tem todos. No Otelo, mais de 100 filmes, né? Não tem tudo. Outra curiosidade. O teu nome é Orson Soares. Orson Soares. Minha mãe me registrou como Orson Soares. A tua mãe é Soares? Minha mãe é Soares. Minha mãe é Soares. E eu sou Orson por causa do Orson Welles, porque minha mãe leu a biografia do Orson Welles. E o teu pai teve um encontro com Orson Welles? Eu falei com Orson Welles, você acredita? Não. Pô, eu falei uma vez na minha vida. Era a menor, o Orson Welles ligou lá pra casa. E meu pai chamou, vem cá, fala com o Orson. Eu falei, Orson, é Orson Welles. Aí eu falei, hello. Mas você era um garoto que ele sabia do Orson Welles. Não, mas eu já sabia muita coisa. Já sabia? Já, já, já. O Orson Welles, eu já sabia. E daí, ele falou alguma coisa do tipo, ah, como você está, e coisas assim. Eu já passei, falei com o Orson Welles e tal. Mas foi, aliás, foi antes do, pouco antes do Orson Welles vir a falecer. Foi essa. Tá. A tua mãe é que escolheu porque era fã do Orson Welles. Tá. E por que que tu tem só o sobrenome da tua mãe? Pois é, é que tem uma história aqui, assim, que a minha mãe, na real, ela, eu sou filho de um outro, de uma outra relação, mas foi o Otelo que me adotou. Ah. E o Otelo me adotou e queria colocar o nome dele, que era Orson Soares Prata. Ah. E aí, a gente teve essa relação, tivemos pra colocar mesmo o nome Prata, né? E assim como eu também me chamava e tal, o Orson Soares Prata. Uhum. Tá, e quando eles se separaram, como é que foi pra ti? Porque tu tava aprendendo a gostar dele. Uhum. Ele tava te levando pras coisas, né? As coisas, o clube dele, os amigos dele, o tio Vinícius. Sim. O tio Vinícius já tinha ido, né? O tio Vinícius frequentava a casa? Não, eu frequentava as parcerias de... É, mas isso... E que outros tios tu conheces? Ah, tem o tio Ângela Leal, que eu quis dizer ser mais próximos, né? O Emílio Santiago, que veio a falecer agora. O tio Joel Barcelos, que é um excelente ator, maravilhoso. E o tio Joel foi o cara que me apresentou o mar, assim, né? Fez perder o medo do mar. Então, muito bacana. E um ator grandioso. Né? Nana Caymmi também convivi, né? Por conta... Porque eu vivia num prédio maravilhoso. Porque era assim, era meu pai, minha mãe. Eu morava o Dade, da Cor do Som. O irmão dele, o Mu. Aí morava o Marcelo, o cantor. A Maria de Moraes, enfim, a tia Cristina, com a Maria. Então, era um prédio muito movimentado. Né? Então, muitos artistas circulavam ali. E tu frequentava as parcerias? Eu frequentava, claro. Eu ficava na casa da tia Cristina, meus pais saiam. Eu ficava lá jogando canasta com a Maria. E hoje a gente se fala no Face, assim, na risada, né? Porque ela tinha uns bonecos, eu tinha uns bonecos. Tava ficando brincando. Mas essa era uma relação muito próxima. Sim, mas aí a separação, tu perdeste tudo isso? Ou tua mãe ficou lá? Não, não, não se perdeu nada disso. Minha mãe ficou no apartamento. O papai foi morar em Copacabana. Tava reformando o apartamento dele. E a relação continuou. Só que daí eu acho que foi mais legal, estranho, porque daí eu já tava maior e tal. Eu pude aproveitar mais dele. Ah. Então a gente conseguia falar sobre cinema, comentar um filme e tal. Ah, eu fiz esse filme e tal. Gostei, não gostei. Isso aí não deu bilheteria. E essa questão, por exemplo, do ator. Ah, por que não ser ator? Ele foi nessa época. Então ele disse, olha, Orson, não é, entendeu? Ao menos que tu queira, tu ame muito, eu não vou dizer não, né? Mas não é, não é pra todo mundo. Tu tens outros irmãos, né? Tenho, tenho. A vida do Otello é meio assim, né? Sinuosa. Então ele teve um primeiro casamento, cuja esposa se matou, matou o filho e se matou. Isso foi lá em 49. No ano do filme também somos irmãos. Depois ele se casou novamente, foi com a dona Olga. Ele teve quatro meninos, né? Eu, o Mário, o Carlos Sebastião, o Pratinha e o Osvaldo. E ele teve uma menina fora do casamento, né? E hoje nós não temos mais o Osvaldo e nem a menina que é a Jaciara. E foi então um temporão, enfim, que ele arrebanhou. E aí foi interessante, porque nessa época ele pôde ser pai. Eu sei que ele gostaria de ter sido um pai melhor para os meus irmãos, mas na época não tinha como. E tu chegaste a conviver com os irmãos? Sim, sim. A gente também se comunica, se fala e tal. Eles estão criando uma fundação, um grande Otello. Acho que isso tem que ser falado. Eles querem preservar aí a memória, o patrimônio do papai. Então eu acho que isso é muito importante. É um trabalho interessante. Eu, na minha vez, eu quero fazer, prestar minha homenagem para o meu pai, através do material que eu tenho ali no La Salle, com uma exposição. Enfim, que ela estoura em 2015. O que é que tu tens? O que é que tu conseguiste guardar dele? Olha só. Muitas imagens, muita fotografia. O caderninho aquele, que para mim é muito importante. Muitos recortes de jornais. Muitos textos. Então tem prêmios com decorações e coisas bem interessantes. Mas eu não quero só fazer com isso. Naquela ideia de ir para além do Macunaíma e além das chanchadas, eu quero colher depoimentos e montar um mosaico do grande Otello. Através dos depoimentos. E uma coisa que as pessoas possam interagir, enfim, ter uma relação mais próxima com o Otello. Tu estás um pouco atrasado. Eu acho que as pessoas que conviveram com ele estão se indo. Estão indo. E esse é um problema. É um problema porque a gente tem que fazer, levantar projetos, tem questões de direitos, tem umas questões que são complicadas. Então eu tenho falado com algumas pessoas mais próximas, e elas têm se disposto. Vamos fazer o depoimento, não tem problema. Mas aí tem que ter o meu tempo, para eu conseguir ir até essas pessoas, enfim, em movimento. Aqui no Rio Grande tem alguma história do grande Otello? Muitas. Muitas. Como eu falei, o papai começou aqui no Rio Grande do Sul. Mas o papai tem uma relação muito próxima com o Antônio Jesus Faio, que é um cineasta e tal. E com o Nico, o Nico Fagundes. O Nico dirigiu o Negrim do Pastoreio. Isso foi em 1973. Então a passagem pelo Rio Grande do Sul, não só isso. O pai vinha e ficava na fazenda do pai do Paulo José, que é gaúcho também. O Arlindo. Ficava ali. E a mamita. Então essa é a relação. O Rio Grande do Sul é muito próximo. Fazendo como aqui? Fazendo o que aqui? Porque assim, tu tinha aquelas companhias, elas viajavam. Então a turnê era Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu. Aí ele começa aqui. A primeira turnê dele, ele cai em Porto Alegre. Qual foi o primeiro papel dele? Eu não vou saber te dizer. Era teatro, né? Era teatro. Eu não vou saber te dizer. Essa informação eu não tenho aqui para te dar. Mas eu sei que o nome do grande Otello vem dessas atuações aí. E que provavelmente é uma peça de Shakespeare, alguma coisa, um clássico. Porque ele era assim, era pequeno Otello, era a chamada, aí diz que não dava público. Aí o cara disse, não, vamos botar hoje aqui o grande Otello. Aí deu público e tal, quando ele virou um baixinho, né? Interpretando e ficou. E foi numa dessas andanças aí, esses teatros, né? Bom, nosso tempo lamentavelmente está esgotado, mas eu gostei muito de conversar contigo. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E eu quero ver se tenho acesso a esses filmes. Pois é. Quero assistir. Quando tu fizeres uma programação deles, eu acho que tu podes anunciar para a gente poder assistir. Tá, eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite. E fazer aqui, enfim, pontuar uma coisa. O teu programa é um programa muito importante para a história do Rio Grande do Sul, para a história da cultura do Rio Grande do Sul, porque resgata e preserva depoimentos maravilhosos de gente muito maravilhosa, que eu já vi passar aqui. Muito obrigado para você, viu? Tchau, sucesso para ti. Tchau, obrigado. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.